Preste atenção, você que paga imposto, você que é trabalhador, você que faz tudo para que esse país dê certo. Imagine se você fosse esse mototaxista aí, que faz tudo que você faz. Olha na tela aí, ele estava de boa, ali, descansando um pouco do trabalho, né? E de repente, em meio a esse descanso, você vai olhar lá no fundo da tela, quando ele encosta aí nesse veículo, vão se aproximar agora as almas cebosas, os abençoados, os criminosos reiterados, que estão espalhados não só em Teresina, Timon, Piauí, Maranhão, mas por todo o Brasil, meu camarada. Eles já vêm com o olho zinclínico, mudaram o posicionamento, inverteram para abordar, mão na cintura para mostrar a arma. E ainda chama de vagabundo, fala, perdeu o vagabundo. Perdeu o vagabundo. Toma a moto, o instrumento de trabalho do mototaxista, o homem assustado vai correr e o cara puxa a arma ainda com intenção de atirar. E aí, você consegue se colocar no lugar? Você tem pena desses dois criminosos? A minha torcida era que estivesse passando um caminhão do Bob aí por cima dos dois. Eu não tenho pena, não. Vagabundo, para mim, tem que se dar mal. Para mim, policial que mata bandido devia receber a medalha. Mas, infelizmente, o Brasil, o Brasil é uma inversão de valores sem tamanho. Aqui, o poste mija no cachorro. É triste, viu? E você acha que esses dois abençoados nunca tiveram uma passagem policial? Nunca foram liberados na audiência de custódia? Vai vendo, viu? Vai vendo. Vagabundo. Vagabundo.